O Dançarino? É, eu sei! Papadinho com o Tico! Indo no show, Papadinho com o Tico! Tá aí, gente. Você que vai chegando, vai mandando o seu alô. Estamos com o Juninho aqui. Vai ser uma grande entrevista. Até as 18 horas a gente vai bater um papo aqui. Falar bastante de música, trazer bastante novidades. Mas já queria começar com uma música já, Juninho. Vamos lá? Eu queria começar com uma música já, pessoal. O Jair se atualizando, né? Saber quem é o Juninho. Juninho que era de que o grupo tinha um nome artístico. Quero que hoje a gente vai dar início aqui a uma nova fase da carreira do Juninho. Coisa linda. E queria já começar com o som. Então vamos lá, gente. Será que a gente tá em casa hoje? Eu vou fazer umas duas direto, pode ser? Bora! Então tá. A primeira música que eu vou cantar é uma música que eu acho muito linda. Uma música que eu gravei no momento que eu tava fazendo uma carreira solo, né? Uma das primeiras vezes. Agora vai ser a segunda, né? Mas a primeira vez eu gravei essa música. O nome da música é Tem Que Doer. É uma música que eu acho linda demais, né? Muitas vezes, muitas pessoas se perguntam... Será que o amor dói, né? Será que pra amar tem que doer, né? Então essa história é mais ou menos assim, ó. Presta atenção. Será que o amor verdadeiro dói? Será que o amor não é perfeito? E quando tudo acaba não tem jeito. Será que ele sabe perdoar? A lembrança da dor, da desesperança. Se ainda existe a esperança. Aí! Essa noite eu sonhei com você. Sonhei que me amava e queria me ver. Acordei com vontade de te procurar. Te prometo não vai mais chorar. De dor, nosso amor pode superar o rancor. Só que precisamos conversar. Tem que doer de saudade e vontade. Tem que doer, doer de felicidade. Tem que doer só se for pra reatar. Tem que doer pra não mais se machucar. Pra não se machucar é preciso respeito. Pra não se machucar temos que mudar nossos conceitos. Dê uma chance pra nós. Olhar pra frente e acreditar em nós. Essa noite eu sonhei com você. Sonhei que me amava e queria me ver. Acordei com vontade de te procurar. Te prometo não vai mais chorar. De dor, nosso amor pode superar. O rancor, só que precisamos conversar. Tem que doer de saudade e vontade. Tem que doer, doer de felicidade. Tem que doer só se for pra reatar. Tem que doer pra não mais se machucar. Pra não se machucar é preciso respeito. Pra não se machucar temos que mudar nossos conceitos. Deus, dê uma chance pra nós. Olhar pra frente e acreditar em nós. Posso cantar mais uma então? Bora! Essa música aqui foi uma música que o meu irmão, meu irmãozinho do coração que eu amo. Meu irmãozinho, Jonathan. Alô pai, alô Jonathan. Grande beijo pra toda minha família de Rio Grande. Família Silveira. Família Fonseca. Mais ou menos assim, ó. O nome da música é Volta Pra Casa. Se você já não me ama, sei que vou sofrer Faz parte do jogo Fiz de tudo pra você tentar me entender Te quero de novo Você foi sem me avisar Com tanta coisa pra falar Não deixou eu me explicar Então volta e faz assim Olha bem pra mim Esquece tudo, tudo de ruim Volta pra casa Começaremos com um beijo Tô com saudade Não dá pra segurar Volta pra casa Prometo que vou ser melhor Mas por favor Volta pra mim Se você já não me ama, sei que vou sofrer Faz parte do jogo Fiz de tudo pra você tentar me entender Te quero de novo Você foi sem me avisar Você foi sem me avisar Tanta coisa pra falar Não deixou eu me explicar Então volta e faz assim Então volta e faz assim Olha bem pra mim Esquece quem sabe canta Volta Pra Casa Volta pra casa Começaremos com um beijo Tô com saudade Não dá pra segurar Volta pra casa Prometo que você é melhor Volta pra mim Volta pra casa Aê gente Que isso Cantor Juninho Aqui na rádio Tira onda demais Essa música Essa música Eu quero Eu gravei ela Primeira vez que eu gravei ela Essa música do meu irmão Eu gravei ela junto com Dividi ela cantando junto com o Guilherme Gali Olha Na época ele fazia parte do grupo SR4 SR4 Não está mais entre nós o Guilherme Mas era uma voz espetacular Um cara que deixou um legado muito grande Pra Pessoal de Rio Grande Pessoal de Pelotas E pro nosso Rio Grande do Sul Pro nosso Brasil É um cara que tinha um talento Um talento Cara inexplicável Uma voz Aquela voz que tu escutava Sabia que era ele E tu sabia que era ele Uma voz rouca São poucas pessoas que tem isso Então é um cara que Tinha um grande carinho Infelizmente nos deixou Esse vocalista do Sente o Clima Guilherme Gali Alô Reg Fez esquina com a gente Fez esquina Fez barbina Nova metrô Gente fina demais Gente fina demais Tá aqui ó Deixa eu mandar uns abraços aqui Me ajuda aí Elisandra Flores Canta muito Obrigado Isso aí Agora tu te acostuma Porque a maioria é assim Rodrigo Mandando abraço A Josi Reis Tá chamando ele de lindo Aqui também Alô Josi Bento Carina Curtindo a Rádio Nova metrô Lely Fraga Curtindo a Rádio Nova metrô A Josi falando que ama O Juninho Canta muito Juninho Vamos lá Eu costumo fazer Uma linha do tempo A gente já fez Tem resenha A da nova metrô Uma das primeiras entrevistas Que a gente fez lá em 2016 O Juninho tava em carreira solo Já também E pra você que quer ver Essa entrevista Corre lá pro YouTube Depois e assiste Porque é uma linha do tempo Do primeiro sucesso Fez parte da nova era Pura Cadência surgiu Na Zona Sul de Porto Alegre Junto com o Gui Ali da Campos Velho Tá tudo lá Nessa primeira entrevista Mas pra você que tá chegando agora Tá aí Já fazem seis anos Dessa entrevista Juninho Ex Pura Cadência Vou passar a bola pra ti Fazer um resumo Da tua carreira Juninho E o porquê Que a gente tá só falando Do Juninho Aqui também Que é importante Porque o pessoal vai lá Pesquisar E daqui a pouco Precisa saber O que que tá acontecendo aí Bora lá Com certeza Cara Eu iniciei Primeiramente Eu iniciei em Rio Grande Lá com o meu tio Paulinho Foi ele que me deu O meu primeiro cavaquinho E eu tocava pandeiro O meu primeiro instrumento Foi pandeiro O meu tio Paulinho Ele tocava lá Nos barzinhos Lá do Cassino De Rio Grande E eu comecei lá Uns 12, 13 anos 14 Eu ia lá com o meu pandeirinho E começava a tocar com ele Eu amava ver o meu tio tocar Então E desde aquela época já Porque eu comecei a fazer música Com 9 anos de idade Olha aí Comecei bem cedo E até minha mãe tem um vídeo Tomando banho de chuveiro lá Tomando banho de chuveiro E cantando E compondo Porque E eu tenho Falar nisso Eu tenho uma dificuldade Muito grande cara De gravar música De outros artistas Sabia? Porque eu já Eu já começo a compor Em cima do que a música já tem Usa a própria melodia Exatamente Então eu tenho uma dificuldade Em vez de gravar Porque eu já começo a O cara já começa a compor Em cima da composição dos outros Mas cara Comecei assim Aí o meu tio foi Foi falando pro meu pai Pra minha mãe Que eu tinha um talento Coisa e tal né Que eu tinha que Tinha que trabalhar Mais isso né Aí dentro disso Eu comecei a A tocar nos barzinhos Lá de Rio Grande E em pouco tempo Lá em Rio Grande Eu já era conhecido Em pouco tempo Lá em Rio Grande Todo mundo já me conhecia Coisa e tal E eu lembro que Quando eu voltava Pra Porto Alegre Que eu voltava Pras aulas Que era nas férias Quando eu voltava Pras aulas aqui Em Porto Alegre Eu era ninguém de novo Normal Ninguém de novo Mas eu ficava esperando Esperando Pra voltar pras férias De novo Pra poder voltar Pra Rio Grande Mas aí eu sei que Aí eu sei que Eu comecei A gente se juntou Eu, Segu Guilherme Brotinho Paixão Diego Simirro O Samuel O Lucas Pelado Cara a gente começou A se juntar O Rodrigo Dupan Thierry Amaral Elias A gente começou A se juntar E começamos A montar o grupo Só que antes Do Pura Cadência Teve o grupo Selênio Porque ninguém sabia Dar nome Eu sou um cara Que eu sou compositor Mas eu não sei Dar nome pra nada Se tu falar Ai vamos criar uma marca Eu não sei Dar nome pra nada Aí tudo que a gente Olhava Que era na época No computador Estava escrito Selênio A gente Vamos dar o nome No grupo de Selênio Aí Mas Selênio Não tem nada a ver Aí do nada O Diego Pegou e falou assim Ô meu Pensava a gente não Coloca Deixa rolar Aí tá Aí virou Deixa rolar Dentro disso Eu quero fazer um negócio Olha aí Porque dentro disso A gente fez uma música Pro Deixa rolar Deixa eu ver se eu me lembro Olha aí Deixa rolar É o nome da banda Que vai tocar Deixa rolar Deixa rolar Vem na palma da mão Pro pagode firma Deixa rolar É o nome da banda Que vai tocar Deixa rolar Deixa rolar Vem na palma da mão Pro pagode firma Olha aí Nessa roda de samba Só tem patideiro Chega mais Chega mais Guilherme Vem na palma da mão Pro pagode firma Depois era assim Vem chegando o Juninho Bem de mansinho Agitando a galera Com seu cavaquinho Se chamaram Seguma meu bancho Deixa rolar É o nome da banda Eu sei que era assim O nome da banda Deixa rolar Caramba Aí a gente fez uma música E eu fiz uma música Pro Deixa rolar Só que Deixa rolar Foi um nome que a gente Não gostava E aí foi indo Foi indo Foi indo Aí virou Pura Cadência Mas antes do Pura Cadência Ainda Quando eu fazia Tava fazendo sucesso Em Rio Grande Mas aqui em Porto Alegre Ninguém me conhecia Uma rapaziada Uma rapaziada lá De Rio Grande Que o nome da banda Era Revela Samba Revela Samba Olha aí Rapaziada da melhor qualidade Fazia um som Da melhor qualidade Em Rio Grande Em Rio Grande Aí eles pegaram E falaram pra mim Pô Juninho Tu que compõe aí Não sei o que O que tu acha De fazer uma música Pra nós Pro nosso grupo Pro nome da banda Aí eu fiz assim Fazer assim Firmei Firmei No meu paneiro Mas só tinha eu De patideiro Eu mentei no samba Pra cantar Chamei Chamei O meu é bom Meu Deus Eu já tô ficando louco Quando é que esse samba Vai vingar Achei ali Um cavaquinho Chegou no samba De fininho Fazendo a galera Balançar Pensei Pensei É um absurdo Meu Deus Eu já tô ficando surdo Por falar em surdo Vou buscar Revelei o som Ficou bom Agora uma banda Vou montar Vou dizer o samba Que revelei Revela samba Revela samba Tá aí gente Que história É É dom de compor É isso aí Quem tem o dom Eu sempre gostei De brincar Com as palavras Cara Eu sempre Fui zero esquerdo Em matemática Mas em português Eu sempre fui legal Sempre me deu bem Juninho Deixa eu te fazer Uma pergunta Nessa época aí Que tu tá falando Desses grupos É a época Do Pagode da banca Isso É da hora Do pagode da banca Enquanto tava acontecendo A cena do pagode da banca Com o estima samba Com o tá combinado Vocês ainda não eram Pura Cadência Ainda não Ainda era deixa rolar Entendi Ainda era deixa rolar Caramba Aí foi indo Foi indo Aí a gente resolveu Botar o nome de Pura Cadência Eu sei que foi eu e o Segu Que demos o nome do grupo Se não me engano A gente tava conversando Vamos botar o nome do grupo Não sei o que Daí eu falei Cadência Pura Aí o Segu pegou E falou Meu Inverte isso Pura Cadência Aí ficou Pura Cadência Foi mais ou menos assim Que aconteceu E aí Juninho A gente tem que entrar Daqui a pouco Na história do Juninho Mas aí Eu queria que tu pegasse O Cavaco agora E apresentasse pra gente Eu só ia pedir Pra te virar o microfone Assim que nem tá o meu Assim Aí Assim? Isso aí Tá Porque daí O que que acontece Posso estar errado Mas O Pura Cadência Surgiu primeiro Com o Piratão Foi Na realidade O Pura Cadência surgiu Aquela onda de camelô E aí começou a vazar Um Pura Cadência surgiu No MSN Vamos lá Que eu mandava As nossas músicas Que eram minhas Que eu fazia Algumas do Segu também A gente mandava no MSN Para os nossos amigos Foi assim que começou a surgir Aí depois A gente começou A fazer Umas gravações Lá na casa do Samuel Que daí A gente levava Os amigos Coisa e tal Na época Tinha nossas amigas Também do prédio As purinhas Aí a gente Pegava e juntava Todo mundo lá E a gente começou A fazer esse som Aí A gente começou A fazer tudo Num CDzinho Gravadinho E a gente começava A mandar Para as pessoas Onde a gente chegava Aí foi parar No camelô O Voz e Cavaco Bem naquela época Que Boca Louca Revelação Que estava estourando No camelô Aí começou a surgir O Pura Cadência Também no camelô Um lindo Um belo dia Eu estava caminhando No centro Aí quando vê Do nada Estava um CD Do Pura Cadência Assim Eu Meu Tu não é do Pura Cadência Eu sim Estou do Pura Cadência Meu Estamos vendendo aqui O CD de vocês Está saindo o Tribem Caraca Mas tipo Não foi gravado Num show Era tu e o Cavaco Cavaquinho Tinha um Cavaquinho Um Rebolo E um Pandeiro Sabe Aí depois Mais pra frente A gente gravou Um ensaio Aí depois O camelô Gravou o ensaio Caramba Vamos fazer um resumo De três Dessa época Eu me lembro Que 24 É 24 4 meses 4 meses 4 meses Ela até hoje Ela é famosa Com aquela versão Sim cara Inclusive Exatamente Com essa versão A pessoa mais conhece É com essa versão E essa versão No 4 meses Cara Foi uma versão Que Inclusive Eu conheci pessoas No meio do futebol E as pessoas Diziam que Nos Vestiários Dos times de futebol Era a música Que mais tocava No vestiário Da galera Que loucura Vamos fazer um resumo Pessoal Que está aí com a gente Estamos ao vivo Aqui com o Juninho É tem história Aqui é outra pegada Bora Ih gente Essa aqui O Meu cunhado Bruno Conhece bastante A Juliana Minha esposa Ela ficava Enchendo o saco Eu nem conhecia Ela ainda Mas ele falou Para mim Que ela ficava Que ela ficava Enchendo o saco dele Aí Preste atenção Meu bem No que vou lhe dizer Esse é um desabafo De um só querer Que está com o coração Ferido e sufocado Por estar longe Da razão de viver Eu ainda me lembro Bem como se fosse hoje Linda pura amiga Você me apareceu Num sonho Tão bela E vestida De branco Cabelo solto Mas parecia Um anjo Mas não É a mais perfeita A obra de Deus És a mais bela Das flores do campo Que como um passe De magia Apareceu Do mesmo modo Desapareceu São quatro meses E o tempo demora Tô com saudade Eu não vejo a hora Olho no olho Eu quero te dizer Que eu vou acordei Do sonho E descobri Vai Acordei Então eu descobri Que sou um prisioneiro Eterno do seu coração Mas porém culpado Pois você não consegui Guiar o meu olhar Para ver longe de ti Acordei Então eu descobri Que sou um prisioneiro Eterno do seu coração Mas porém culpado Pois você não consegue Guiar o meu olhar Para ver longe de ti Aí depois é assim ó Já faz algum tempo Que ela me dá bola Sempre que me olha Vem com a mesma história Não sabe o que lhe aconteceu Que estou no pensamento seu Namora com um amigo meu Veja só que malandro soubeu O que posso fazer se aquela química rolar É uma coisa de pele A atração devora Mas tudo pode acontecer Depois que o fogo acender Depois que o fogo acender Tô na área Tô na área Quem sabe cantar no refrão Olho para o lado Pro outro Socorro 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 Mulher de amigo meu Alô sarará Olho para o lado Socorro Socorro Mulher de amigo meu Aí depois tinha assim Depois tinha assim também ó Essa música aqui É pra quem é solteiro Pra quem gosta de beijar na boca Mais ou menos assim ó Eu quero é só ficar Só ficar Não quero me amarrar Eu quero é custisão Custisão Sem essa de paixão Só ficar Não quero me amarrar Eu quero é custisão Sem essa de paixão Aí depois tinha assim ó Louca, 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 louca Que menina louca Louco, 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 louco Tô ficando louco Louca, 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 louca Que menina louca Louco, 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 louco Tô ficando louco Rebola gatinha comigo Vai descendo até o chão Pé na cadência Meu Deus que avião Eu tô na área Vou me arriscar Que tá na chuva Pra se molhar Din, 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 din Eu não tenho não Eu sou menino de pé no chão Pela zoeira Tô pela curtição Gatinha louca Vem pra esse negão Pro lado Dedinho na boquinha Agora sobe Toma rodadinha Vai Toma rodadinha Toma rodadinha Toma rodadinha Toma rodadinha Pro Mano cinturinha Gata danada Deve der Deve tá na minha Agora vai pra baixo Pra baixo Eu vou te pegar Toma robinho Toma devagar negão Devagar negão Sararazinho Vai Louca Quanta história, né, Juninho? Pô, tem muita história, cara. Eu agradeço muito, de verdade, a tudo que o Pura Cadência me proporcionou, sabe? Todas as coisas que eu aprendi também fazendo parte do Pura Cadência. A gente iniciou o grupo, a gente não sabia, a gente nem imaginava o que daria dinheiro, que a gente poderia viver daquilo, sabe? Então, a gente... Cara, a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos o que era realmente um grupo. A gente só brincava. Aí, do nada, as pessoas começaram a colocar valores naquilo. E a gente não sabia lidar com isso, sabe? Então, a gente passou por muitas dificuldades, a gente passou por muitas coisas difíceis. E a gente foi indo, foi indo, foi indo, e Pura Cadência, graças a Deus, chegou aí muito longe. E eu sou muito grato, cara. Muito grato. Eu acho que entre... Eu não posso dizer... que eu fui 100% certo, até porque a gente erra várias vezes, assim como a gente acerta também. Então, cara, o carinho que eu tenho pelo Pura Cadência é um carinho que não tem explicação. Na época, muita gente dizia pra mim, quando o Pura Cadência explodiu aqui, apareceu, né? Muita gente dizia pra mim que... E não só pra mim, mas principalmente pros guris. Falavam que eu queria fazer carreira solo. E eu nunca quis fazer carreira solo. Nunca foi a minha intenção fazer uma carreira solo. Só que isso entrou no grupo, uma época, de uma forma, que muitas vezes, os guris, às vezes, acabavam me olhando de um jeito diferente, e eu nem sabia o porquê. Sabe? Então, a gente passou por momentos difíceis. Como eu disse, a gente era muito novo, a gente não sabia como as coisas funcionaram. Mas as coisas foram indo, foram indo, e o Pura Cadência virou o que virou. Graças a Deus, virou o que virou. Então, eu tenho muito carinho pelo Pura Cadência. Eu tenho muito carinho por todos os integrantes do Pura Cadência. Eu gosto demais de todos, de verdade, fundo do meu coração. Guilherme, Segu, pessoas que até hoje eu tenho contato, né? Diego, o Broto também. Pessoas que eu tenho contato. Então, cara, eu sou muito grato. E é um legado que ficou, né? Com certeza. Com certeza, né? Onde eu vou... Inclusive, quando eu iniciei fazendo a minha carreira solo, eu acho que também esse é um ponto importante a gente falar, né? Que quando eu comecei fazendo a minha carreira solo, eu iniciei com o nome Juninho PC. Sim. Porque eu sempre me chamaram de Juninho PC. Na realidade, a gente... Nós criamos os nossos nomes e o meu ficou como Juninho PC. E todo mundo me conheceu como Juninho PC. O meu nome como compositor é Juninho PC. Entendeu? Então, quando eu fiz a minha carreira solo a primeira vez, eu fiz com o nome, com a marca Juninho PC. E só que hoje, que eu vou fazer a minha carreira solo agora, essa nova parte da minha carreira solo, eu acho que chega um ponto que a gente tem que... A gente teve um... Até vou exemplificar isso. A gente teve uma questão que o Pura Cadência, quando ia fazer show, as pessoas linkavam no Juninho. O Juninho, quando ia fazer show, as pessoas linkavam no Pura Cadência. Então, nem a minha carreira e nem a carreira do Pura conseguiu seguir. Sim. De alguma forma. E eu desejo muito que o Pura Cadência siga também a sua carreira. Só que o fato de ter o Juninho PC, as pessoas ainda me ligavam ao Pura Cadência e achavam que eu ainda fazia parte do Puri. Eu não fazia mais. Sim. Muitos contratantes, inclusive, me chamavam perguntando por que eu não estava no show. Entendi. Pessoas me chamavam perguntando por que eu não estava no show. E eu, cara, eu não faço mais parte do grupo. Entendeu? Eu estou fazendo a minha carreira solo. Bah, mas eu não sabia. Então, muitas coisas aconteceram assim desse tipo. Então, hoje, eu agradeço também a Nova Metrô por estar me dando esse espaço. Porque hoje eu estou numa fase muito bacana da minha vida. Eu estou numa fase que eu acho que a música pode entrar na minha vida de uma forma muito madura, de uma forma muito gostosa, de uma forma que só tem a acrescentar na minha vida, sabe? E para deixar isso muito certo, muito certinho, muito claro, o meu nome, a minha carreira solo vai ser como Juninho ao invés de Juninho PC. Graças ao Pura Cadência, eu tive uma história muito bacana. Só que eu acho que chega um ponto que a gente tem que fazer uma outra caminhada, né? Sim. E nessa nova história que eu vou escrever daqui para frente, essa nova história vai ser como Juninho. E eu estou muito empolgado para mostrar todas as coisas, para falar de todas as novidades que vai ter. A gente vai adiantar algumas aqui. Cara, exatamente. Então, tipo assim, cara, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu quero agradecer a todos também, todos os fãs do Pura Cadência, todos os fãs do Juninho. Cara, por favor, sigam lá, Juninho. E vamos lá, vamos continuar fazendo a música do Rio Grande do Sul cada vez mais longe. Aproveitando aqui, como é que está lá o Insta? Ah, o Insta... Juninho cantou? Eu andei... Falar nisso, eu andei sendo hackeado. Olha, eu vou até falar isso aqui, né? Eu sigo o Juninho, né? Ele está oferecendo uma TV lá. Foi TV que eu acho que eu chamei. Quanto é que está essa TV? Está vendendo ainda? E aí eram... Tinha hackeado lá o Insta do Juninho. Fala para isso. Fala para a gente, Juninho. Exatamente, cara. Pô, sacanagem. Já hackearam o meu Insta. Eu sei que eu me acordei. Estava eu, minha esposa e minha filha. Eu me acordei com elas. Me... Hackearam o teu celular. Hackearam o teu não sei o quê. Hackearam o teu Insta, não sei o quê. Eu já me acordei, já apavorado. Olha o que está acontecendo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo. E quando eu fui ver, peguei meu... Pega o teu telefone. E quando eu peguei meu telefone, um monte de gente perguntando quanto é que estava a máquina de lavar. Eu era o fogão. E esse celular e esse não sei o quê. E eu, caramba, não, não. Eu já comecei a responder para as pessoas. Não, não, não é. Não é isso. Hackearam o meu telefone, o meu Insta, coisa e tal. Mas eu já estou fazendo tudo para recuperar, já. Acredito eu que ninguém caiu. Acredito eu que ninguém caiu nessa, né? Porque eu tenho... Eu trabalho também nessa área do comércio. Além da música, eu tenho também esse lado do comércio. Que é a minha loja de roupa masculina que eu tenho, que é a J Concept. Mas eu não... Fora isso, eu não tenho nada de comércio, entendeu? Eu não trabalho nada com isso. E está oferecendo geladeira, fogão, móveis. E eu, caramba, cara. O que é isso? É que me apavorei. E, cara, os caras são tão desgraçados, cara. Os caras são tão desgraçados que eles conseguiram mudar o meu login, né? O arroba. Mudaram o meu arroba, cara. Eles colocaram uns sete underline, depois juninho, depois mais uns cinco underline, depois juninho, depois mais uns cinco underline. Meu Deus. Eu, quando o Xamit, chegou a ver o Mensa, o Direct? Sim. Tu viu a resposta que eles me deram? Não. Eles falaram, é uma prima minha que está vendendo. Os caras são ligeiros. Minha prima, disseram que era uma amiga. É, minha prima, um casal de amigos. É, acho que foi isso, né? Exatamente. Então, assim, agora assim, amor, é um ou dois underlines? É um, né? Tudo é um underline. Está aqui, olha. Underline Juninho, underline cantor, underline. Prestem atenção, viu? Underline Juninho, underline cantor, underline. É isso aí. É isso aí. Gente, deixa eu ir aqui. Vamos dar continuidade a essa grande entrevista. Agora são 17 horas 33 minutinhos. Abraço aí para o cantor Moscarelli. Diretamente de Pelotas. Eu acho que ele está curtindo a gente aí. Aconteceu comigo, irmão. Eles são assim. Está aqui. É verdade. A Josi Reis falando que Louca, Louca, Louca é uma clássica dos pagodes. Anderson Souza jogou com a gente também. Está aí, Anderson Souza, né? Tem aqui, ó. Rolou e rola ainda essa aí. Quando tu falou que estava rolando nos pagodes aqui, o Alan está aí curtindo a rádio e não a metrô. Abraço para o Jean Silva. Todo pagodeiro aí que tem uma média de 30, 35, né? Para mais, né? Eu tenho 35. Eu vi uns dois ou três shows teus. Inclusive, um foi na Imperadores. Eu me lembro que o Pura Cadê tinha um gordinho de canalado, né? Exatamente, exatamente. Lembra, Sarará? Era um aniversário ou uma festa da metrô, eu acho. Era um gordinho de canalado. Aí o Guilherme e o Segu falavam que eles eram gêmeos. E olha, eu e o Broto diziam que a gente era irmão. Não sei de onde, mas todo mundo indicava assim. Sabe onde eu não vou esquecer um show que vocês fizeram? No Shopping João Pessoa aqui. No João Pessoa. Eu estava naquele show. É mesmo, cara. Você fala sempre, verdade, você fala sempre isso aí. O primeiro foi o grupo do Corelli e depois você... Isso, isso, o Corelli estava junto. Mas lotado, 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 lotado. Pô, foi muito legal, cara. É, eu estava lá. Muito legal esse dia aí, cara. Pagode no Shopping, hein? Quem diria isso. A gente já viveu muitas situações assim legais demais, cara. A gente já tocou na Febem, por exemplo. A gente já tocou na Febem, pessoal. A galera, pô, a galera triste, coisa e tal, né? Naquela situação. A gente chegou e, cara, vamos fazer essa galera aí levantar. Independente de qualquer coisa. A gente veio aqui pra, de alguma forma, amenizar um pouco as coisas que estão acontecendo. A gente pegou, pegou um cavaquinho, fizemos um som e jogamos pra cima. Sabe? A música tem esse poder, né, cara? A música tem esse poder de mudar muita coisa, né, cara? Eu fui na Restinga ver vocês no Balanço. No Balanço. Cara, no Balanço, na Restinga foi, teve uma, eu acho que essa foi uma das vezes, porque a gente já passou por momentos onde o segurança tiveram que passar a gente por cima do, levantar a gente pra gente poder entrar num ônibus, né? Caraca. Pra gente poder ir embora. De tanta gente que seguia, né, o grupo, né? Então, nesse dia eu levo também. O Balanço e o Balanço foram quantos? Foram quatro ou cinco, cara? É. Acho que foram cinco até. Concha. O primeiro foi como participação, que a gente fez uma participação com o grupo Zoeira. Foi o Zoeira que, inclusive, abriu as portas, muitas portas, assim, por pura cadência. Que maneiro. Zoeira, através também do Leandro D'Alefe, da época, né? Uhum. Então, cara, muita porta, assim, foi aberta pra gente. Eu tenho um carinho, uma gratidão ali pela rapaziada do grupo Zoeira, o Leandro, que não está mais entre nós também, mas é uma pessoa que fez muita, foi muito importante pra gente também. E você lembra do futebol no Marinha, das bandas? Ah, sim, sim, sim. Eu joguei com o Cassinho, o pessoal do Cassinho. Tu jogou também pela cadência, sabe? Sim, 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 eu lembro disso, eu lembro disso. Eu tava lá também. Ele joga bem ou engana, Saraná. Ela joga. Ela tem uma direitinha, ela não dá, mano. De vez em quando ela... Agora não funciona mais, né? Depois que eu rompi duas vezes o tendão de Aquiles, né? Aí eu larguei. O Cassinho sabe reclamar, você lembra? O Cassinho joga bem, cara. Até hoje ele reclama. Até hoje ele reclama. Tá aí, gente. Vamos seguindo aqui. Eu quero agradecer a audiência, a companhia de todos. Lembrando que essa entrevista vai pro YouTube a partir de amanhã. Você que perdeu aí, pode curtir esse grande bate-papo com o Juninho. Também vamos estar subindo aí esses cortes, né? Inclusive eu tô fazendo várias. Quando ele começa a pegar o cavaco aqui, eu já começo a filmar aqui também. Édice Sauri, curtindo a rádio ao metrô. Aqui ainda rola muito em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Olha aí, rapaz. São Paulo. Que legal. Grande Juninho. Deus quiser, logo, logo estaremos aí, hein? Certeza, com certeza. Gente, vamos lá. Vamos dando continuidade aqui. São muitas histórias, mas eu com certeza ia te pedir mais músicas, Juninho. Pra gente ir apresentando aí, pessoal. Que já já vem novidade, já já vem uma logo nova, já já vem uma coisa nova aí. Tudo vindo novo aí. Tô sabendo, tô sabendo. Bora? Vamos lá. Essa música aqui é uma música que eu fiz junto com o Rodrigo Dias. E o Rodriguinho cantou comigo essa música no momento que eu fiz na carreira solo. Mais ou menos assim. O nome da música é Fogo. Você é todo certinho, cabelo engomado. Você canta pra ela e eu sou safado. O que posso fazer se ela já me escolheu? Enquanto o meu cabelo, meu boné já escondeu. Sai pra lá que é de mim que ela tá afim. Vou chegar com carinho e ela gosta de mim. Então tá, se é assim que você quer. Pois agora sou eu que vai pegar essa mulher. É fogo. O que rola entre ela e eu. É fogo. Demorou, então perdeu. É fogo. Eu não quero esse jogo, não. Sai pra lá que não vem chegar metendo a mão. É fogo. O que rola entre ela e eu. É fogo. Isso que demorou, então perdeu. É fogo. Eu não quero esse jogo, não. Sai pra lá que não vem chegar metendo a mão. É, agora é mais ou menos assim, ó. Vamos aqui. Tão forte bateu meu coração Maior que um temporal, que um tufão Dando fim a minha vida bandida Fechei os olhos e eu não pude ver Naquele instante me apegar e você Me dominando pouco a pouco a cada dia O que será Que vai findar Meu sonho é tê-la uma vez, minha morena O vento leva Você para o mar Te coroando a mais bela sereia Os astros vão juntar E um beijo vai selar E os anjos lá do céu Suas arpas vão tocar Uma bela canção Provocando um clarão E o universo vai saber Quanto linda é você Bela sereia Bela sereia Tá aí, gente. Juninho aqui na rádio Nova Metrô 17 horas 40 minutinhos A gente viaja no tempo, hein, gente? Essa é outra que estourou também Com aquela versão de Camelô, Juninho. Posso cantar mais uma? Bora! Bora que o pessoal tá curtindo aqui. O pessoal não quer ouvir o Juninho, é belo? Quer ouvir o Juninho. Essa música aqui Eu fiz junto Eu compus ela junto com a minha Excelentíssima Juliana Sério? É Mais ou menos assim, ó Eu não sei se eu lembro Toda ela tocar no violão Mas eu vou tentar aqui Não adianta Fugir, tentar correr Tentar se enganar Não adianta Pois o meu coração Vai te encontrar Não adianta Lembrar de você Do seu lindo olhar E não te olhar Não adianta Tentar esquecer Do seu lindo olhar Eu não vou conseguir Me acostumar Pois em meus planos Você aparece a todo tempo Em primeiro lugar Faz meio ano Que meu corpo gritou por você Meus olhos queriam te ver Então eu pude perceber Num beijo que você me deu É muito amor Envolvido Não sei viver Sem teus carinhos Meus amigos Meus amigos dizem Pra eu não tentar Por medo de me machucar Mas não consigo controlar É muito amor Envolvido Não sei viver Não sei viver Sem teus carinhos Estamos prontos pra recomeçar Não quero mais esperar Já decidi, morena Que ao meu lado É seu lugar Tá aí Quero Tem que doer E volta pra casa Não, coração acelerado Vai Tá aí gente Juninho aqui no estúdio Da Raja Metrô Uma grande entrevista Me enganou Já cantou Não, essa aí Essa a gente não pode cantar agora Pois é Eu vou dar uma parinha só aqui Vamos lá Vamos lá Se você me explicar Posso até compreender Mas não vou lhe dar certeza Que entre eu e você Só o amor vai segurar Essa tal decepção Quem ama perdoa Mas quem manda é razão E se você disser Que o culpado fui eu Eu bensei naquela noite O que aconteceu E se quis me machucar Com certeza conseguiu Mas meu coração mais forte Bateu e reagiu Você jogou tudo fora Os momentos verdadeiros Todos os planos que sonhei Sinto que passou da hora Não vou mais te ligar Não vou te procurar Encontrei outra pessoa em seu lugar E aí vai Eu não sei tocar toda ela ainda no violão Juninho aqui na rádio Novo Métor Deixa eu mandar um abraço pra ela aqui Que ela é a Letícia Que pediu essa música Ela é muito fã Do Gustavo Lins Sim Que o Pau Alto teve também o prazer De gravar aquele DVD Muito bacana Na época do Pura Gravamos Moça Moça Ela tá pedindo aqui Depois Moça a gente já fez? Não Moça a gente ainda não fez A gente fez Bela Sereia Isso Bela Sereia Bela Sereia a gente fez Vamos falando que eu vou lembrando Vai lembrando aí Canta e Encanta Baita talento E carisma Obrigado O profissionalismo também aqui É fora do comum Parabéns Muito sucesso Eu te mutei Sorara Mutei ele aqui Porque ele tava cantando Mais alto que tu Acontece isso E eu mutei ele Pode falar aí Sorara Eu conheço todos Do Pura Cade O CD solo Primeiro Teu teu tem Tem o DVD também Do Pura Cade É Que legal Ele tem tudo original Não é Não é uns que ficam falando Mal de mim Cameroma não Tudo original Sai ela aí Cara eu acho que sai uma partezinha Não sei se vai sair Tudo mais Aí Letícia Bora Seu olhar Tem segredo Tenho medo Do que vou encontrar Seu olhar É tão lindo Mais vazio Por não se entregar Ah Quero Dizer que não é paixão Mas não posso negar Quando vi O brilho desse olhar Eu imudeci Hoje Eu não lhe conheço bem Mas não posso negar Com seu jeito Já me encantei Aí vai né Moça Moça Eu vejo em seu olhar Uma luz que reluz Faz o meu céu brilhar E que domina E que fascina Que faz sonhar Que faz sonhar E aí vai né Aê Juninho Aqui na rádio Nova Metro Tem história Juninho Todas Todas São tuas Todas músicas Todas são tuas Sim sim Todas músicas Caraca velho Cara Foi o que eu falei Sabe Eu estou começando Agora aí A organizar Um repertório Para um novo trabalho E cara Eu quero tentar Eu quero tentar Músicas novas Só que Tem muita música Tem muita música Se Deus quiser A gente vai fazer Um trabalho aí Temos um trabalho Bem longo Eu vi um show livre teu Que tu fala Essa aqui O Pira gravou É tua Isso Isso é minha também É tua também né Isso é minha também É um show livre Muito bacana gente Vale a pena você curtir A banda pesada Bora Vamos lá Vamos lá Mostra essa aí Mostra essa aí Vou te dar uma real amor Me perdoa Me perdoa Pois eu sei Fui infeliz Sei que eu não fui legal Facilei Paguei Preço Te pedi Mas eu aprendi Que ficar se lamentando Não Adianta não Dá meu coração Mas eu não vou desistir Vou conseguir Esquece isso tudo Então Você vai me ouvir Pode parar Esqueça tudo Que passou Vamos tentar Toma chance Se parou Nosso amor Não vou deixar Tudo se acabar Fugir de mim Não Nunca Pode parar Esqueça tudo Que passou Vamos tentar Toma chance Se parou Nosso amor Não vou deixar Tudo se acabar Fugir de mim Não Aí tem outra assim Que eu gravei na época Essa música é minha E do Vini Vini Duarte A gente gravou na época Para a rapaziada da Show Que eles gravaram E num show livre Eu acho que eu gravei também ela Depois É mesmo assim Amor Só quero beijar na boca Vem de mansinho Que eu vou te deixar louca Calor Então tira minha roupa Vem, vem Vem, vem Amor Só quero beijar na boca Vem de mansinho Que eu vou te deixar louca Calor Então tira minha roupa Vem, vem Vem, vem Vou beijar na boca Vou curtir Vou cantar Com show de bola Tá aí, gente Tá aí Essa eu também não sabia Essa eu não sabia Que legal Tem história Deixa eu ir aqui Para os recados Deixa eu ir aqui Para os recados Para atender Essa grande demanda Aqui Julinha Vibra Muito fã Queria vir Ela queria vir Inclusive agora Passou aqui Uma integrante Do Agora Que São Elas Lembra do Agora Que São Elas Legal, legal Ela era integrante Essa que passou Dando tchauzinha aqui Que massa Que massa E geral Queria vir Curtir essa entrevista A gente começou Quase na mesma época Lá também Foi no Chance Elas começaram Elas começaram No Chance Do Diário Gaúcho Eu acho que a gente começou A gente Eu não sei se a gente chegou A participar do Chance Acho que a gente não chegou Não, participou como jurado Eu acho Do Chance Isso, isso Ali no Teresópolis Isso, isso Que legal Acho que foi o primeiro Que teve Eu acho Tem história Juninho Tem história Tem muita história Aqui Conhece o Rio Grande do Sul Inteiro, né Juninho Nem falamos disso Mas lá em Bagé Sabe quem é o Juninho Com certeza Inclusive Eu tava conversando Com uma rapaziada Que até tava agora No show do Sua Ex Maroto Rapaziada do grupo Sambari Sim Cara Conversando com O vocalista deles Ele pegou e falou Assim Pra mim Juninho Tu não vai entender A minha história Sabe de onde eu sou Lá de onde Sou de Alegrete, cara Caramba Aí eu Caramba, Alegrete A gente fez muito show lá Alegrete, Uruguaiana Cara, Itaqui Cara, a gente fez muito show Pra aqueles lá de lá, cara E ele pegou E pô, cara E ele postou depois Ele postou depois Falando Falando Que Falando da emoção Que ele teve Naquele momento De estar conversando comigo Que era Uma referência dele também Então, cara É muito bacana Hoje Saber que Por exemplo As minhas referências Na época Era Daqui Era Rapaziada do Louca Sedução Era o Novo Estima Era o Grupo Zoeira Era o Tá Combinado Era Cadinho Senzala Essas eram As minhas referências Foi daí que Eu Aqui Olhando a galera Daqui Pagode do Dorinho Então Essas foram as minhas Principais referências Que eu tive E Hoje Quando eu vejo o Lelê Por exemplo Quando eu vejo o Lelê Às vezes o Lelê Comenta Alguma coisa Que eu postei Samba Tri Também Às vezes o Lelê Comenta Alguma coisa Cara, eu fico Ele não tem ideia Do quanto eu fico feliz Loucura Porque Cadinho também Cara, são pessoas Que eles nem imaginam O quanto São importantes Pra minha formação Então Quando Ele tava contando A história dele Cara Cara, eu fiquei feliz demais Fiquei feliz demais Quero mandar um grande beijo Um grande abraço Pra rapaziada do Sambari E a gente vai compor Coisa junto aí Viu Vamos compor Bastante coisa junto aí Logo, logo vai ter Coisas boas aí também Eles são de Novo Hamburgo? Isso São de Novo Hamburgo Cara, a galera é demais É, já ouvi falar Fazer um trabalho De qualidade Sim Não só musical, cara Mas um trabalho Administrativo Um trabalho Cara, muito profissional Gestão, fazer um próprio evento Exatamente Cara, é um trabalho espetacular Rapaziada é boa A Letícia Ferruge Tá com a gente Tá chegando o fim Nessa entrevista aqui Poxa vida Letícia Ferruge Palo de Gaúcho Vamos respeitar aqui Letícia Ferruge Eu amo e acompanho Junto com o Pura Depois Solo Depois com o Pura E agora Solo de novo Sim Cantor Juninho Depois a gente vai passar O Insta de novo aí Juninho De uma simplicidade Fora do comum Sempre que tem oportunidade Já quero tirar foto com ele É, logo logo Aí o Juninho Vai tá nas correrias Aí das noites Nos palcos da vida É, nos palcos da vida Coisa boa E vocês vão estar aí Com certeza curtindo ele Essa música Pode Parar Está no primeiro DVD do Pira, né? Isso Show demais Está aí Produção do Thiago Alexandre Muito bom aquele DVD Bela Sereia Quero gravar ela Com sua participação Vamos, irmão Cantor É, o cantor Moscarelli Ele é de Rio Grande Não é de Pelotas Sempre confundo Desculpa, viu? O que mais? Cheguei, família Beijão Juninho Juninho Essa aqui eu já li Qual o nome daquela Que tu canta Que a mãe criou Cinco filhos Com bolo de fubá Ah, sim, cara É, Trabalha Vagabundo Trabalha Vagabundo Trabalha Vagabundo Tua também É, minha também Eu não sei se eu vou Lembrar ela, cara Você quer? Olho pro relógio Já passou no meio dia Eu tô deitado Eu não tô de pé Quando eu vou pra rua Já passou das quatro horas Tô de chinelo Comendo picolé Acabou o sol Tô indo pra casa São cinco horas Da madrugada Quando eu tô deitado Eu acordo avassourada E a minha mãe Como ela é chata Trabalha Vagabundo Um filho deitado Eu não quero não Criei oito filhos A bolo de milho Um filho safado Eu vou morrer do coração Trabalha Vagabundo Um filho deitado Eu não quero não Criei oito filhos A bolo de milho O filho safado Eu vou morrer do coração Aí, tá aí Ô, Letícia Letícia é fã, hein? Letícia é fã mesmo O que mais? Manara, Rose Place Sabe como eu fiz essa música aí? Vou contar pra Letícia Como eu fiz essa música aí É o seguinte Sabe que a vida do músico É tu Enquanto tá todo mundo Acordando pra ir trabalhar Tu tá chegando pra dormir, né? Então tu acorda Duas horas da tarde Três horas da tarde Mais ou menos Geralmente é isso aí, né? Principalmente eu Checando, descansar a voz Essa coisa toda, né? E eu lembro que na época Que eu fiz essa música Eu morava com meus pais, né? E a minha avó Tava lá em casa E a minha avó Precisava ir no médico, velho E eu tava Poder de cansado, cara E eu tinha Que levar a minha avó Vai, Lira Aí eu sei que o seguinte A minha mãe falou Vai, vai É só tu que pode Agora o seguinte Tem que levar tua avó Lá no médico Você quer que ela tem que ir Só tem tu E eu Tá bom, mãe Eu vou Aí eu não sei porque Da onde me veio Trabalha Vagabundo Aí me veio Trabalha Vagabundo Por causa dessa história Daí eu peguei Me levantei A levei minha avó Voltei e tal Aí, cara Que legal Manara Rose Place É o Molino E Budega Era uma época de ouro Em Porto Alegre Ao som de Juninho Tá aí O Beto Wendel É, tá ligado Ele aqui também É uma voz, hein Letícia Ferrugem Que música linda Diz a Josi Josi, quero agradecer Aqui a todos Bruninho Canta muito Logo, logo Vem novidades Quando sair essa novidade Eu prometo Que eu vou chamar ele De novo aqui Pra apresentar Esse novo trabalho Essa nova fase O Juninho Vem com muitas novidades Aí A gente vai estar trazendo Pra vocês aqui Representante aí Do Pagode Gaúcho Né, Sarará? É verdade Tem uma história, né? Tem um legado Uma bagagem Eu tenho muito orgulho De ser gaúcho, cara E se tem uma coisa que Até eu fiz uma música Bora Essa música eu fiz junto com Aragón Opa, Aragón Na moral Que o nome da música Era Sammy em Porto Alegre Ou era Eu lembro dessa música É o último do Vai ser por aqui Não, não, não Como é que era, cara? Eu me lembro Tem o nome de todos os grupos Cara, eu sempre fui muito bairrista Eu sou gaúcho e não vou tirar nunca o meu bar Se eu tiver o... Se tudo der certo As coisas crescerem As coisas acontecerem Vocês podem ter certeza Povo gaúcho Vou fazer aqui uma palestra, né? Povo gaúcho Eu prometo, prometo, prometo Que onde eu tiver Onde eu tiver o meu bar Nunca vai sair do meu Do meu vocabulário Eu vou sempre levantar Onde, como eu sempre fiz A gente já viajou Já viajou pra Mato Grosso do Sul São Paulo Rio de Janeiro Minas, sabe? Não, Minas foi o lugar que eu não fui ainda Mas, cara A gente já viajou pra um monte de lugar aí E sempre que eu posso Eu tenho o orgulho de dizer Que eu sou gaúcho Até que teve uma época Que o Rodriguinho pegou e falou assim Que, cara O pessoal do Sul Vocês tem Vocês tem que Eu acho que um dos grandes problemas Do músculo gaúcho É que Vocês são muito bairristas Porque vocês tem que Vocês tem que pensar em Brasil Vocês tem não sei o que Coisa e tal E eu, bá Mas eu não consigo perder meu bar Não dá Não dá O bar O bar é o meu Bar eu não consigo perder meu bar Eu sou muito Eu tenho muito orgulho de ser gaúcho, cara Só que Uma coisa só Que eu posso dizer Que eu não sou tão gaúcho É porque eu não consigo Tomar chimarrão, cara Eu já tentei Já tentei Várias vezes Mas o chimarrão Durante o tempo até Mas o chimarrão Não é uma coisa Que me chama muito Mas eu já fiz curso de vaneira Eu já fiz chamamê Milonga Eu fazia todos esses cursos De dança com a minha irmã Fazia todos, cara Mas agora o chimarrão É uma coisa que Pra mim eu não consigo Vai lá, Sarará Que time do clássico Internacional Aê Graças a Deus É, graças a Deus naquela Porque Mas agora também São altos e baixos Estamos em quarto lugar Estamos chegando Tem gente que está Querendo subir É A gente só joga Segunda e quinta É verdade Se não chumar Está aqui Muita qualidade O Adriano Moré Que estava aqui com a gente Curtiu o início da entrevista Abraço, Adriano Eu também não tomo chimarrão Diz a Julinha Vibra Pessoal Vocês pra seguir Deixa eu ver se eu consigo Te marcar aqui nos comentários Claro Deixa eu ver se eu consigo Marcar o Juninho aqui Toma Aqui gente Acabei de marcar ele aí Segue aí Juninho Cantor Novo Instagram aí Está aí na live Link Beleza Juninho Cantor Tem um underline aí Esse é dele Underline Juninho Underline Cantor Agora Você que sempre curtiu aí Pura Cadência Você que sempre curtiu Juninho PC Agora é Juninho Cantor Logo logo vai estar aí Lançando uma Nova fase E eu queria te chamar Pra gente finalizar Essa entrevista Juninho E desejar sucesso Bom te ver de novo A gente tem um carinho Por ti Quando tu sai aqui A gente fala Falei de ti já com a Ju Já falei de ti com o Zezé Maravilha E sempre é o mesmo papo O profissionalismo A história A educação pra entrar A educação pra sair Respeito Profissionalismo Que isso é essencial hoje Né Sarah É verdade A gente vê tanta gente aí Com Uma pequena história E tratando pessoas assim Tão mal É verdade E quem tem uma bagagem Que nem a tua Ter esse respeito É que tem pessoas E pessoas que também Vêm de casa né Sim sim Cara Eu levo uma coisa Muito importante sabe Uma coisa que Onde eu estou Onde eu estiver Sempre vai ser assim Nunca vai mudar Eu comecei trabalhando Na Um posto telefônico Onde eu juntava Às vezes Os Os meus centavos Pra poder estar num show Do Louca Sedução Pra poder ir num chalaça Ver o Tá combinado Sabe Então eu sei A importância que era isso E quando eu tava lá Na frente Lá Eu ficava Poxa cara Será que eu vou conseguir Entrar no camarim Pra tirar uma foto com eles Nem sempre eu conseguia Mas algumas vezes eu consegui Então eu sei a importância Que é isso pra gente Sabe Então E eu sei Aqui Se eu tô Se eu cheguei Até onde eu cheguei agora Foi por causa dessa galera Dessa galera Que juntava A cada centavo Pra poder Tá no meu show Pra poder Pô Enganava a segurança Pra poder chegar ali Pra me dar um abraço Sabe Então cara Isso aí É o povo que te leva Aonde tu tá Entendeu Então isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar É um carinho que eu tenho Gigante Por todas as pessoas Que adivinam o meu trabalho E Eu fico muito feliz De Pô Tá fazendo uma entrevista Aqui com vocês Lá em São Paulo A galera dizendo Que Te queremos no cassino Novamente Cassino Grande do sul inteiro Poxa cara Então não tem Não tem Eu só tenho Muita gratidão mesmo Por esse carinho E com certeza Esse novo trabalho Que tá sendo feito Vai ser Vai coroar E é pra E é pra vocês Viu Aqui ó É aqui Aqui É pra vocês Esse trabalho Que tá sendo feito Com toda qualidade Com todo amor É pra vocês Juninho vai voltar E vai voltar A gente vai voltar aí Com uma qualidade Muito bacana Pra gente poder trazer um Fazer a vida de vocês Porque a música é isso Música faz a nossa vida melhor E a gente vai fazer isso Com certeza Aqui ó Tem uma mensagem Aqui ó Canta uma palinha da música Que tu compôs Com a tua esposa Diz a Letícia Ferruz Pra gente ver como ela te segue A gente já cantou essa Isso isso Muito amor envolvido Patrick TBA Santa Catarina Curtindo aí Juninho Eu disse pro Segu Mandar o meu DVD Opa Tá um pouquinho atrasado Esse DVD Acho que uns 12 anos É 2010 Mas vai chegar Vai chegar Mas acho que eu tenho lá Acho que eu tenho lá Vou falar pro Segu Dá pra ti depois O que mais aqui A gente queremos Tá aqui ó O Everton Do pagode da Tia Nisse Tu conhece? Não cara Então a Tia Nisse Ela fazia A marmita Ou não é A refeição dos jogadores Do sapucaense O Everton É o filho dela E ele falou aqui ó Alô Júnior Diz pra ele Que ele não joga nada Nunca ganhou de mim No futebol Olha ele Sacanagem Eu vou te mostrar A foto dele aqui Pra te ver quem é Tá Que é O Everton Pô enchei a bola dele E tu me diz isso aí Sacanagem Sacanagem O Everton aqui Com certeza Tu vai lembrar Grande Everton Me descobriram Everton aqui ó Deixa eu mostrar a foto dele Pra te saber quem é Aqui ó Ele esse aqui ó Ah para Aí ó Pô quero mandar um grande abraço Meu amigão Meu gente fina demais Ele tá fazendo Tá fazendo evento também Isso Eu falei com ele esses dias Pelo Insta ou pelo Whats Eu não tenho certeza Mas logo que a gente voltar Ele sabe que eu vou chamar ele Aí um cara Gente finíssima demais Uma Cara uma simplicidade Família dele Nota 10 Então E agora no último Hoje é Segunda Foi sexta Ou sábado Foi sexta-feira Ele veio a perder o pai dele O pai dele faleceu Ah pois é cara Eu vi ali Eu vi no início Ele faleceu Aí abraço aí pro Everton Tá aqui com o Saranazinho Grande abraço meu irmão Abraço Tamo junto Manda um abraço aí pro pessoal de Uruguaiana Tem que voltar aqui É o que a gente tá falando O Buiu Barber Manda abraço aí pra Uruguaiana Alô Buiu Alô Uruguaiana Amo vocês Do fundo do meu coração Logo logo estaremos aí Fazendo um show muito bacana pra vocês Sabe que vocês Eu tenho muitas histórias pra contar Pra galera de Uruguaiana Muito obrigado mesmo pelo carinho Sempre Logo logo estaremos aí Tá aí ó O Patrick Logo logo vai tá aí ó Sou teu fã Juninho Em breve vou na tua loja Pra gente conhecer Legal Guarda esse DVD pra mim aí Chitão ele sabe Chitão Pô Chitão É Chitão É Chitão Eu conheço como Chitão Não como Everton É Gente finíssima Tá fazendo aí grandes eventos Fez o Arlindinho Aquele dia que a gente tava lá Fez o Arlindinho A gente tava lá Num churrasco lá Ele fez o Arlindinho Fez agora a Renata Rossini E vai trazer o Pinha aí agora Em junho Que massa Ô meu Quando trouxer o Pinha Tu me avisa que eu vou aí Ver o Pinha É Não tá aqui ó Tá aqui ó Deixa eu até mostrar o flyer Pro pessoal que tá na tela Tá aí ó Pinha vai ser dia 23 de julho Sábado Uma noite de exalta samba Com Pinha Fina e pata de urso Que legal Gente Tá chegando nosso horário Dezoito horas seis minutos Uma grande entrevista Mais uma vez Obrigado Juninho Pela presença aqui com a gente Desejar mais uma vez sucesso E eu quero te pedir uma Pra gente finalizar aqui Essa nossa entrevista Amanhã vai tá completa no YouTube Entrevista maravilhosa Tinha uma mensagem aqui Que legal Vocês gostaram Bastante música E Juninho logo logo aí Vai tá lançando trabalho Aqui com a gente Bora Bora Vamos assim Você nem sabe mais Aquele dia apertou meu coração Fiquei nervoso Faltou o ar Eu sei que o meu coração Te fez ficar nervosa Para ti nada Quis recuar Imagina Quando a gente se reencontrar Fogo aumentando Não dá pra controlar Pega dali Beija de lá Perta de cá Pra completar Os nossos corpos vão voar Imagina Quando a gente se reencontrar Fogo aumentando Não dá pra controlar Pega dali Beija de lá Perta de cá Pra completar Os nossos corpos vão voar Eu quero você de novo Só pra mim Eu quero ouvir sua voz Dizendo assim Quero te amar Quero te ver Vou te beijar até o amanhecer De novo Eu quero você de novo Só pra mim Eu quero ouvir sua voz Dizendo assim Quero te amar Quero te ver Vou te beijar até o amanhecer De novo Assim Você não sabe mais Aquele dia apertou meu coração Fiquei nervoso Faltou o ar Eu sei que o meu coração Te fez ficar nervosa Para ti nada Quis recuar Imagina Quando a gente se reencontrar Fogo aumentando Não dá pra controlar Pega dali Beija de lá Perta de cá Pra completar Os nossos corpos vão voar Imagina Quando a gente se reencontrar Fogo aumentando Não dá pra controlar Pega dali Beija de lá Perta de cá Pra completar Os nossos corpos vão voar Eu quero você de novo Só pra mim Eu quero ouvir sua voz Dizendo assim Quero te amar Quero te ver Vou te beijar até o amanhecer De novo Eu quero ouvir sua voz Vai, bora lá Eu quero ouvir sua voz Dizendo assim Quero te amar Quero te ver Vou te beijar até o amanhecer De novo Assim Ela Ela Você não sabe mais Aquele dia Apertou meu coração Tá aí Ricardo Quero mandar um grande abraço Também pro Thiago Que tá lá na J Concept Tá lá Que eu tive que dar uma saída Onde é que fica a J Concept? A J Concept fica na Avenida Cis Brasil Número 3535 Sala 513 Onde fica a minha loja Lá de roupa masculina e feminina Que tá sendo um sucesso Inclusive eu tô vestindo É A J Concept Tem cada roupa bonita Chega lá Tem cada roupa bonita Ah sim, viu? Porque não é Não é só cantar, né? Sim Também faz roupa também E também Mas não é qualquer um Que pode usar aquela ali, né? Aquela já Fica diferente Nosso corpo Tá aí, Juninho Obrigado Vamos saindo por aqui Gente, vou tirar foto aqui Lembrando, amanhã Essa entrevista já vai estar no YouTube Segue a programação da Rádio do Metrô Saindo por aqui Bora Beijão, gente